Desde que sua última namorada havia o deixado há 3 anos, Marco vivia entre o trabalho e sua casa, raramente saia com amigos, muitos inclusive haviam parado de ligar para ele depois de receber tantas negações. Outros, apesar de sua vida ter se tornado solitária, tentavam animá-lo apresentando alguma garota. Ele odiava aqueles truques onde o enganavam com alguma desculpa para se encontrar em um bar e lá o esperavam com uma mulher solteira querendo o encontro às cegas. Com 32 anos, cabelos castanhos, alto, olhos verdes e um emprego promissor, ele era, sem dúvidas, um homem que tinha muitas admiradoras. No entanto, após a separação, não queria conhecer ninguém. Um dia, ao sair do trabalho, se despediu dos colegas, que estavam indo juntos para o bar voltar do outro lado da rua e foi para casa. Ao chegar, fez algo rápido para jantar e ficou acordado até tarde trabalhando no computador. Esfregava os olhos para ficar acordado, mas o sono o venceu e caiu exausto sobre o teclado. Em seu sonho, podia ver à distância como a silhueta de uma mulher com um vestido saía da escuridão. Não a reconhecia, mas ela sim, já que começou a gritar seu nome. Marco! Marco! Sem saber porque se sentiu guiado por aquela voz que o convidava a se aproximar. Foi dando alguns passos em direção a ela, mas não conseguia vê-la bem. Estava andando em uma área muito escura. Quando estava perto o suficiente para ver seu rosto, de repente acordou. Não estava em sua cama. Havia dormido em seu escritório em cima do teclado do computador. E no documento em que estava trabalhando, havia várias páginas onde havia escrito a letra H milhares de vezes. Havia dormido logo em cima daquela tecla. Apagou todas as páginas que tinham esse erro e olhou para o relógio. Não podia ser. Havia dormido a noite toda ali. Estava quase na hora de voltar ao trabalho. Comeu algo rápido no café, tomou um banho e foi trabalhar como todas as manhãs. No entanto, havia algo diferente nele. Desta vez, tinha algo mais do que trabalho em sua mente. Durante todo o dia, só conseguia pensar no que havia sonhado. Não entendia o porquê. Mas tinha uma sensação de familiaridade ao pensar naquela garota. Não havia conseguido ver o seu rosto, mas havia notado uma sensação estranha. Não conseguia parar de pensar nela. Aquele dia não foi muito produtivo. Queria se concentrar, mas a voz da garota ressoava em sua cabeça como quando a melodia de uma música fica nos perseguindo por horas. Quem é? Por que não consigo parar de pensar nela? Perguntava a si mesmo. Quando chegou em casa, tudo o que queria era jantar algo rápido e descansar. Seus olhos estavam cansados como se não tivesse dormido há dias. Queria finalmente relaxar e tirar aquela garota da cabeça. Sentou no sofá e ligou a TV procurando algo que pudesse entretê-lo até que o sono viesse. Não demorou muito para cair no sono e novamente, a escuridão do sonho anterior voltou a aparecer. E com ela, os clarões de luz de onde saía aquela voz que o chamava. Se sentia totalmente atraído, como se uma força sobrenatural estivesse empurrando para mais perto. Antes mesmo de ver seu rosto, acordou novamente com o barulho do alarme do celular. Foi trabalhar imerso em perguntas sobre o que havia sonhado novamente. Há anos, não queria saber nada de nenhuma mulher. E de repente, aquela jovem apareceu em seus sonhos e se sentia estranhamente atraído por ela. Mas quem era? Por acaso seu subconsciente estava lhe dizendo que deveria tentar reconstruir sua vida? Estava dando voltas na cabeça tentando encontrar uma resposta lógica, mas não tinha. No entanto, Marco continuou sonhando com a jovem. Durante o dia pensava nela e passava o dia desejando que a noite chegasse, para que pudesse se reunir com sua amada nos sonhos. Por fim, havia conseguido ver seu rosto. Tinha olhos azuis, cabelos castanhos e o sorriso mais lindo que já tinha visto. No trabalho, seus colegas notaram uma certa mudança nele. Estava muito mais distraído e cometia certos erros que não eram nada típicos de uma pessoa tão exigente como ele. No entanto, parecia mais alegre, brincando com eles e até concordou em ir ao bar do outro lado da rua uma tarde após o trabalho. Como de costume, um colega o apresentou a uma jovem que parecia muito interessada nele. Marco, não querendo parecer indelicado, recusou o convite da mulher dizendo que já tinha alguém especial. Ao ouvir isso, seus colegas se engasgaram. Marco havia reconstruído sua vida e não havia compartilhado com ninguém. Seus colegas lhe perguntaram sobre isso. Estavam curiosos para saber sobre aquela mulher misteriosa que seu amigo mantinha em segredo. No entanto, ele quase não contou nada. Sabia que todos iriam chamá-lo de louco, então se limitou a dizer que estava novamente iludido e que acreditava que nunca havia estado assim antes. Toda vez que a jovem o visitava, era um sonho do qual não queria acordar. A princípio, apenas ficava a encarando. Mas com o passar do tempo, começaram a trocar diálogos. Além de linda, era encantadora. E foi assim que soube seu nome. Clara. Durante todo o dia, ficava com um seu nome na cabeça. Clara não poderia ter um nome mais bonito. Repetia e saboreava seu nome em seus lábios o tempo todo. Não havia dúvida. Estava se apaixonando. Quando pensava friamente, estava ciente de que a situação não era normal. Se perguntou se precisava de um psicólogo. Se estava se apaixonando por uma garota que não era real, era um fantasma que o visitava à noite. No entanto, ainda ciente de que não era saudável para sua cabeça, não queria deixar de vê-la. Não queria ir para a terapia onde o ensinariam a fazê-la desaparecer de sua mente. A amava. Clara continuava sendo muito carinhosa com ele, o que lhe deu coragem suficiente para, em um de seus sonhos, confessar o que sentia por ela. Lhe disse que a amava e que havia restaurado a ilusão que havia perdido. Ela respondeu que também o amava. E os dois se fundiram em um beijo profundo. Marco se sentiu nas nuvens. Seu mundo havia acabado de mudar e já não conseguia mais imaginar seus dias sem ela. Acordou muito feliz, porque a mulher que amava havia correspondido. Ele queria passar a vida com ela, mas como? Como poderia ter certeza de cumprir esse desejo? E se um dia, sem mais, parasse de sonhar com ela e não a visse novamente. Sentia que seu amor era real, mas a vida estava lhe pregando uma peça, porque não seria capaz de tê-la ao seu lado quando acordasse, nem jamais seria capaz de senti-la em carne e osso. Isso o destroçava. Doía desejá-la e precisar tanto dela e não poder tê-la. Começou a pesquisar em páginas da web e livros o significado dos sonhos. Por que aquela mulher havia entrado em sua cabeça e sempre conseguia sonhar com ela? Era um grande mistério. Não conseguia encontrar nada parecido. No entanto, em muitas páginas, indicavam que todos os rostos que vemos em estado de sonolência são pessoas que vimos antes, embora não estivéssemos conscientes disso. Nesse momento, sua missão era encontrá-la nas redes sociais, revistas, amigas de seus colegas que já haviam lhe apresentado, mas não conseguia encontrar ninguém que se parecesse com ela. Queria encontrar algum rastro dela, um sobrenome, um endereço, algo que pudesse tirá-la de seus sonhos e encontrá-la na realidade, mas continuava sem encontrar nada. Estava convencido de que acabaria encontrando a garota dos seus sonhos e que seriam muito felizes. Começou a ficar obcecado por ela, por sua busca e por tudo o que fariam quando finalmente a tivessem em seus braços. Mas as buscas sempre falhavam e desesperado acabava batendo nas paredes de sua casa. Não conseguia encontrar uma única pista da mulher que amava. Tentando se acalmar, se sentou no sofá e ligou a televisão. Pouco a pouco, seus olhos foram se fechando até que acabou dormindo. Já passava das duas da manhã e estava exausto pelas horas que havia passado na frente do computador tentando encontrar algo. Mas naquela noite, Clara não apareceu. Nem sequer lembrava do que havia sonhado, mas depois de muito tempo, sua amada não havia aparecido em seus sonhos como sempre. Se autoconvenceu de que havia sido resultado dos nervosismos e raiva por não encontrar nenhuma pista dela e no dia seguinte, mais relaxado, tentou sonhar novamente com a jovem. Mas novamente, não apareceu. Uma semana se passou e seu ânimo piorava cada vez mais. Não queria comer, não queria ir trabalhar. Passava os dias na cama concentrado no rosto de Clara. Queria com todas as suas forças vê-la novamente. Desesperado, procurou a terapia de uma médium. Não sabia se aquela garota existia, se estava viva, se estava morta ou se estava inventando, mas precisava encontrar respostas. Se, alguns meses antes, lhe tivessem dito que iria a uma dessas consultas, teria dado risada. Não acreditava no espiritismo e considerava essas pessoas golpistas e que se aproveitavam de pessoas com fraqueza emocional. Mas era assim que ele se sentia, fraco, um morto vivo. Não se importava se tirassem dinheiro dele, se conseguissem sonhar com ela novamente, descreveu seus sonhos com Clara detalhadamente para a senhora. Deram as mãos na luz fraca das velas e a senhora começou a gritar o que pareciam ser canções para o ar e, de repente, ficou em silêncio e revirou os olhos. E disse que estava se comunicando com Clara. Ela não pertencia ao mundo dos vivos. Era uma alma errante e amarrada, incapaz de ir para a luz. Uma alma ligada à sua há muito tempo atrás. Ela era só uma gêmea. No seu destino, estava marcado que deveriam se encontrar. Porém, um acidente mudou os fatos e a jovem faleceu há um ano. Mas a força do amor era tão poderosa que, do além, ela conseguiu alcançá-lo e cumprir a profecia de que o destino deveria unir. A médium lhe diz que Clara havia parado de visitá-lo para que Marco pudesse viver sua vida. Um vivo e uma morta não podiam estar juntos. Então sentiu que deveria deixá-lo para conhecer outra garota com quem compartilhar a vida. O jovem gritou que não o deixasse. Queria estar com ela. Sua vida não tinha sentido se não fosse com a sua companhia. A médium balançou a cabeça e fechou os olhos. Já não estavam mais brancos. Lhe diz que a sessão havia terminado, que já estava muito exausta. Marco o pagou a senhora e foi embora. Saiu daquela casa confusa e pensativo. Estava realmente apaixonado pelo fantasma de sua alma gêmea? Na verdade, acabou sendo muito mais do que isso. Era um futuro arrebatado. Um desejo que não se realizaria pelo menos nesta vida. Naquela noite, Clara voltou a aparecer. Estava triste. Seus olhos estavam cheios de lágrimas e se despedia dele. Marco o pediu para ela ficar, mas Clara insistia que eles não podiam ficar juntos. A vida os separava. Essas palavras permaneceram em sua cabeça depois de ter despertado. Passou o dia inteiro chorando, aceitando o que mal conseguia entender. Que Clara não pertencia ao seu mundo. A amava com todo o seu ser e nunca poderia tocá-la, senti-la. Em todos aqueles meses que ela havia o visitado em sonhos, havia imaginado mil vezes o que fariam se um dia se encontrassem. Ir ao cinema, sair para jantar, passear ao luar, se abraçar na praia, beijá-la mil vezes. Inclusive, havia até imaginado como iria convidá-la para morar com ele, como a pediria em casamento, ou como seriam seus filhos se tivessem seus olhos e seu sorriso. Mas todos esses desejos haviam desmoronado com a amarga verdade. Então, naquela noite, antes de dormir, algo passou pela sua cabeça. Sabia que era uma ideia maluca, mas a amava tanto que não conseguia parar de vê-la. Pegou um frasco de comprimidos que tinha em sua cabeceira e, depois de beber uma garrafa inteira de uísque, os engoliu de uma só vez. Se sentou no sofá com um único pensamento em sua mente de que finalmente estaria no mundo de sua amada e havia cada vez menos minutos para ficarem juntos. Estou indo, Clara, meu amor. Disse com uma lágrima caindo em seu rosto. Ficou sentado esperando que o composto que havia criado em seu estômago fizesse efeito. Aos poucos, seus olhos foram se fechando e a imagem de Clara apareceu lentamente o convidando para segui-la. Seu cabelo se movia como ondas. Seus olhos brilhavam como faíscas. Estava partindo com sua amada. Ficariam juntos para sempre. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!